Qual é o efeito crônico do distúrbio do sono na prática de exercício regular? Eu sou o professor Fabio Sosquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Se você ainda não está inscrito no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, cara, é só clicar agora no inscreva-se, faça sua inscrição e ative os sininhos para que você seja notificado quando um novo vídeo for ao ar. Bom, muitas pessoas me perguntam sobre as questões do sono relacionada ao exercício. Então, estou fazendo uma série de vídeos para poder levantar aí a discussão, debater um pouco mais sobre a questão do sono e do exercício. A primeira coisa que nós precisamos lembrar quando a gente fala em sono e exercício é o seguinte, que nós estamos falando numa mão dupla, ou seja, dormir mal, dormir pouco, dormir com pouca qualidade, e isso interfere na sua capacidade de fazer exercício, na capacidade de recuperação metabólica e muscular. Por outro lado, a pessoa que dorme mal ou que tem insônia ou que tem algum outro distúrbio do sono, se ela praticar exercício regular, a prática regular de exercício pode ajudar a minimizar os efeitos do distúrbio do sono. Então, tem que ter um cuidado na organização do programa de exercício, em pessoas que têm distúrbio do sono, porque o exercício não pode ser extremamente agressivo do ponto de vista de contração muscular, estresse metabólico, justamente porque senão o exercício passa a ser maléfico ao invés de benéfico. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vamos olhar o slide aqui agora. Bom, esse slide aqui, ele vai sumarizar para nós a seguinte relação. Eu tenho uma pessoa, então, que tem distúrbios de sono, beleza? Que pode ser dormir pouco ou pode ser dormir a quantidade de horas adequada, que é por volta de 7, 8 horas por noite. Entretanto, a pessoa não tem o sono profundo, acorda com qualquer barulhinho. E aí, a pergunta é a seguinte. Ter distúrbios de sono tem consequências fisiológicas? Sim. Existem consequências fisiológicas agudas e existem consequências fisiológicas ao longo do tempo, que são as consequências crônicas. Se você não assistiu o vídeo das consequências agudas, então, clica aqui em algum lugar para você poder assistir o vídeo anterior onde eu falei sobre as consequências agudas de dormir pouco ou dormir mal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho das consequências crônicas, ou seja, aquela pessoa que ao longo do tempo passa a dormir poucas horas por noite, por exemplo, 4, 5 horas por noite, ou que ao longo do tempo passa a ter distúrbios de sono, como, por exemplo, a insônia. A pessoa tem dificuldade de pegar no sono, ou quando ela acorda durante a noite, né, ela tem dificuldade depois de retomar o sono profundo. Nós temos aqui, basicamente, quatro grandes consequências crônicas fisiológicas de distúrbios de sono. Primeira delas, você vai ter um aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático. E, portanto, se o sistema nervoso autônomo simpático, ele fica mais ativo durante a noite ou durante o período de sono, isso significa que os parâmetros cardiovasculares em repouso, eles estarão aumentados. Então, um aumento da frequência cardíaca de repouso, um aumento da pressão arterial sistólica de repouso e também um aumento da atividade adrenérgica, principalmente nos vasos sanguíneos, nas arteríolas e nas metarteríolas. E, portanto, isso leva a uma consequência que é a diminuição da ação do óxido nítrico, que é um vasodilatador periférico, que auxilia na regulação da pressão arterial na periferia. Então, aumento da atividade simpática, mudança cardiovascular. Uma das mudanças cardiovasculares está associada a uma capacidade de vasodilatação periférica diminuída. E qual que é as consequências diretas disso? Primeiro, esse aluno, no exercício, no ato do exercício, na prática do exercício, na sessão do treinamento, ele vai começar a ter dificuldade de regulação da temperatura corporal. Ou seja, a tolerância ao calor dele deve ser alterada e, portanto, ele vai ter dificuldade termorregulatória. Então, nessa situação, obrigatoriamente é sugerido que você insista num plano de hidratação ou insista com o aluno sobre a necessidade de hidratar antes do treino, durante o treino, após o treino, justamente para que a gente não chegue a um caso extremo de intolerância ao calor. Além disso, tem uma outra consequência importante com a diminuição da ação do óxido nítrico, porque o óxido nítrico é um vasodilatador que vai ser produzido ali no tecido endotelial das suas arteríolas, tanto periféricas quanto as arteríolas coronárias, nas artérias coronárias, e, portanto, com menos ação vasodilatatória, o que você passa a ter? Você passa a ter um aumento do tônus arterial coronariano. Ou seja, as artérias coronárias vão receber um comando adrenérgico, um comando simpático, para manter o nível de tônus aumentado. Ou seja, ela perde capacidade elástica e isso aumenta o risco de evento cardiovascular. Tudo isso daqui combinado, e nós só estamos falando de um fator, hein? Tudo isso aqui combinado faz com que aumente o risco de doenças ou de lesões induzidas pelo exercício. E por quê? Porque você passa a ter, por exemplo, uma diminuição da tolerância ao calor, você passa a ter um tônus vascular coronariano aumentado, e isso aumenta, então, o risco de doenças ou de lesões induzidas pelo exercício. Beleza? Bom, a segunda grande mudança crônica é que você vai ter um aumento da resposta inflamatória, e esse aumento da resposta inflamatória, você vai ter um aumento da liberação do TNF-alpha, que é uma substância inflamatória, e aumento da prostaglandina, que também é uma substância inflamatória. Bom, o TNF-alpha aumentado e a prostaglandina aumentada, eu tenho aqui evidências na literatura, embora não tão claras assim, mas existem evidências mostrando que, número um, um estado inflamatório aumentado aumenta o risco de lesão articular e lesão muscular, o que interfere, obviamente, no mecanismo de recuperação pós-esforço. Segundo, aumenta aqui a percepção de esforço, e, obrigatoriamente, isso acaba interferindo na habilidade desse músculo de oxidar nutrientes. Então, isso tudo vai levar a uma diminuição, por exemplo, da performance motora no treinamento, e também da capacidade de recuperação metabólica e muscular. A terceira grande mudança crônica que nós vamos ter como resultado de dormir mal, ou dormir pouco, são mudanças endócrinas. Então, nós vamos ter, por exemplo, aumento da resposta de cortisol, diminuição da resposta do hormônio do crescimento, diminuição da prolactina, diminuição da testosterona, e isso faz com que você tenha o risco aumentado de lesão muscular, uma vez que a resposta endócrina para o músculo é uma resposta aumentada para catabolismo proteico e uma resposta diminuída para anabolismo proteico. E isso acelera aqui, ó, quadros de doença induzida pelo exercício, portanto, aumenta o estresse muscular, e isso diminui a capacidade de recuperação metabólica e muscular pós-esforço. Bom, e a última mudança crônica aqui é que eu vou ter, ao longo do tempo, mudanças metabólicas, principalmente na capacidade desse músculo de captar e oxidar glicose, tanto na via aeróbica quanto na via aeróbica. E, portanto, isso tudo combinado vai me levar a esses três fatores aqui. Então, dormir mal ou dormir pouco significa menor condição de praticar exercício, maior tempo de recuperação necessário entre sessões de exercício e maior condição aí para você ter doenças em função do exercício. E tudo isso, combinado, pode, sim, agravar, pode agravar o seu distúrbio de sono, o distúrbio de sono do seu aluno. Por quê? Porque, é claro, eu treinei hoje, se eu tenho uma capacidade de recuperação muscular diminuída por todas essas mudanças, então é natural aumentar a percepção de dor muscular pós-treino. E, portanto, quem está com dor, dorme mal. E, portanto, se dorme mal, eu agravo todo esse processo. Então, não esqueça disso. Distúrbio do sono, ele age diretamente na capacidade do seu aluno de fazer exercício, na capacidade de recuperação fisiológica pós-exercício, e, portanto, eu tenho que tomar um cuidado extremo na prescrição de exercício quando você fala em pessoas que têm distúrbio de sono. Por quê? Porque, senão, eu posso agravar o distúrbio de sono, e aí eu vou ter menor aderência ou adesão ao programa de exercício. Beleza? Então, fica ligado aqui, porque no próximo vídeo eu vou falar pra você como que o exercício regular, como que ele pode melhorar esses distúrbios do sono. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aí, não custa nada, compartilha o vídeo, comenta, e se você ainda não está inscrito aqui no canal do Viajando Pela Fisiologia no YouTube, é muito simples. Basta você se inscrever agora e ativar o sininho pra que você seja notificado quando um novo vídeo for ao ar. Beleza? Um beijo no coração, um grande abraço, juntos somos mais fortes e ajudamos a educação física a ter mais respeito. Um grande abraço a todos e sucesso. Um grande abraço a todos.